Obrigada, Max, pela maravilhosa apresentação. Eu uso feitiço em vocês. E agora vocês são meus. Não pode impedir as coisas que faço. Eu não me... Não! 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 Olha a música! Faz 300 anos, no dia de hoje, agora a bruxa voltou e será o inferno. Eu pus o feitiço em vocês. Gostei! Feliz dia das bruxas! Não, cara, é sério! Tem que acreditar em mim! Valeu! Vamos lá, pessoal! Nossa, além! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, pessoal! Eu pus o feitiço em você. E agora você está. Não! 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 Eu pus o feitiço em você. E foi forte, 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 forte. Você é um fichado que eu tenho. E eu tenho tudo por todos os que estão trabalhando. E o pior que eu pus o feitiço em você. E agora você está. E eu não trouxe minha máquina fotográfica. E aí